E o novo campeonato vai entrar em campo também. Você aí, querida gata, já mandou a sua foto de rosto, de corpo, para ser, quem sabe, uma das indicadas ao Gata do Mineiro 2017? Pode mandar pra mim. Que pro seu queijo. É pra gatadomineiro.com. Por acaso, esse é seu e-mail. E-mail do Jair? Cara de pão, hein? Dona Sônia. Dada, dona Sônia tá dormindo nessa hora? Não, foi no hospital. Tá aí, então. Nós estamos destilando as gatas do ano passado, né? E pra te dar aquela inspirada, você que tem uma filha, uma sobrinha, uma amiga, uma prima, uma namorada, que é gata e quer participar desse concurso, então pede a ela pra mandar os dados. Tem que ter 18 anos no mínimo, hein? Os dados para gatadomineiro.com. A House Modules está selecionando as mais belas torcedoras que vão representar os 12 clubes do módulo 1 do Campeonato Mineiro. Ei! Que Dadá mandou a foda a amiga dele só de rosto. A pessoa fala, não, mexerica não. 97 anos. Olha o mexerica aí. 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 Na hora do Gata do Mineiro, vocês cortam pro Dadá. Pra falar de mexerica. Pelo amor de Deus, olha o barulho aí. Me ajuda aí. Olha só. Vem, seu Jair. Pra falar de mexerica. Eu nem olho pra lá. Mas então, agora a gente falou com as gatas, a gente falou com os marmanjos, que sempre gostam desse concurso. Agora eu vou falar com...